Aqui que eu vou chamar uma pessoa que você já conhece, 25 anos de jornalismo e hoje ele é vereador aqui de Aracaju, Ricardo Marques está aqui comigo, seja muito bem-vinda, que é o Marques, que não pode mais ainda, né? Gente, ele está aqui por um motivo especial e que eu sou imensamente grata por essa iniciativa. Eu vou deixar você contar para o pessoal que está em casa. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. Antes de eu trazer a boa notícia, uma ótima notícia, não só para você, mas para o público sergipano, eu quero dizer que o sistema Atalaia de Comunicação, as organizações Walter Franco tiveram a grande sacada de capturar você e trazer aqui para Sergipe. Ai meu Deus! É sério, porque você trouxe alegria, informação e defesa para um público que precisava ter essa defesa, que é principalmente o público feminino, que ficava meio que refém, meio solto. Você trouxe essa bandeira, essa pauta aqui para um programa que é especificamente um programa policial, né? Mas você trouxe humanidade para cá. E por causa disso, primeiro agradecer a doutor Walter por trazer você para cá e nós de Aracaju, da Câmara Municipal de Aracaju, queremos te oferecer, presentear com o título de Cidadã Aracaju. Eu estou trazendo aqui o convite para você já do seu título. Deixa eu mostrar para quem está em casa também. Não, venha me dar um abraço aqui, que tem esse negócio de não poder encostar. Que esse abraço em você, vocês que estão em casa, gente, sintam daí, viu? Ele está representando aqui, na verdade, todos vocês que me assistem, todas as ambulantes que me pararam no pré-Caju, dizendo que estava vendendo na rua, graças às coisas que eu falo por aqui, que largou um relacionamento abusivo, graças às coisas que eu digo aqui. Isso representa todas vocês que dizem que foram silenciados ou silenciadas ao longo da vida e que encontram aqui, na TV Atalaia, no Cidade Alerta, comigo e com toda a minha equipe, alguma forma de ser visibilizado. Eu, Ricardo, sou uma aracajuana, vou receber o título, mas eu digo que eu já sou desde antes, porque eu, de fato, eu curto essa cidade, desde as primeiras horas do dia. Então, quem trabalha com coleta sabe que seis horas da manhã eu estou correndo com o meu cachorro, eu vico pela beira-mar, eu vou para a praia, eu converso com todos os ambulantes ali da nossa orla mais linda do Brasil, já falei isso, inclusive na Bahia. Ela se tornou a cajuana mesmo, a orla mais linda do Brasil, parabéns. E é verdade mesmo, eu acredito de fato. Olha, no dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, né, agora. Aí a gente fez uma ação no terminal de ônibus, falando sobre importunação no transporte público. E sabe, quando eu estava lá conversando com as mulheres, ei, você conhece Mariana? Olha, como é que a gente faz para falar com... Então, elas já se sentem representadas por você. Então, mais do que justo, a Câmara Municipal foi aprovada lá, foi por unanimidade na Câmara Municipal, esse título de Cidadã Aracajuana. E eu quero, eu sei que você vai convidar seus parentes, seus amigos, mas eu quero convidar o seu público. Ah, eu também quero que você faça isso agora, por favor. Olha, vai ser agora, dia 30. Quinta-feira. 4 horas da tarde, 16 horas, aqui, olhando no seu público, no olhar do seu público. Quinta-feira, dia 30, 16 horas, 4 horas da tarde, na Câmara Municipal, foi aprovado esse título por unanimidade. Todos os vereadores e vereadoras, título de Cidadã Aracajuana para essa mulher que defende as mulheres sergipanas e o povo sergipano. Parabéns. Ah, deixa eu falar também com você que está em casa. Você que me manda mensagem no Instagram, você que me encontra na rua, você que, de alguma forma, admira meu trabalho. Eu queria te conhecer, queria ver seu roxinho também por lá. Se der, apareça, então, 4 horas da tarde, na Câmara Municipal aqui de Aracaju, quinta-feira, 4 horas da tarde. Eu vou estar, ó, me sentindo ótima, recebendo esse título aqui de Cidadã Aracajuana. Eu preciso dizer que é uma honra também estar recebendo esse título. Muito obrigada por sua iniciativa, principalmente vindo de alguém que tem um trabalho tão bonito quanto você, você que também é um comunicólogo. Você é baiana, não é isso? Sou baiana. Então, Diego, o povo da Bahia, que agora vai dividir um pouquinho da sua alma, do seu coração com o povo Aracajuana. B.A.S.E. agora, né? Muito obrigada, viu, Ricardo? Parabéns, Mariana. E continue humanizando o programa aqui, trazendo não só informação, não só notícia, mas trazendo, acima de tudo, com que as pessoas e o público principal que te acompanha, o público feminino e o masculino também aqui, mas porque você defende muito o público feminino, que eles se sintam realmente representados, representadas por você. Que continue, não mude isso nunca. É Cidade Alerta, é para toda a cidade, é verdade, mas principalmente para tornar forte a voz de quem não tem voz muitas vezes para falar e para gritar. Muito obrigada, muito obrigada mais uma vez. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. A gente segue aqui, gente.